Ah, nós vamos tomar uma nota que o barilho de petróleo, a bolva de barra, tem 81 dólares para o barilho. Mas, quieto bem, vamos atender que o barilho, com o web de compra de fuel oil, está chegando de 100 dólares para o barilho. Agora, nós vamos perguntar qual é o saco para o barilho. Permitir-me dar uma explicação chiquita com uma referência que chega no seu fuel oil. Imagina uma moquete de petróleo, que é o petróleo que eu vou sacar da fronteira. E o petróleo aqui é o que eu vou rafinar. E agora eu vou saber o que eu vou fazer. E o petróleo aqui representa cada um de uma fracção que eu vou sacar para o petróleo. Para o petróleo, eu vou sacar entre outras. Eu vou sacar o LPG, eu vou sacar o kerosene, eu vou sacar o gasolina, eu vou sacar o fuel oil. E o que eu vou fazer é o que é mais pesado e o que é mais barato. E também o resto é que eu vou usar como asfalto. Bem, o que eu quero dizer é que, se eu reparar bom, o gasolina está subindo em baixo. Então, o barilho de petróleo está em baixo, o gasolina está em baixo. O petróleo está em baixo, o gasolina está em baixo. O gasolina está em baixo, mas o fuel oil está em baixo. Então, o gasolina está em baixo. O gasolina está em baixo. para sobrar que o petróleo está subindo e os correntes estão subindo. A UOC tem um fixe-rate. A única maneira que se aporta é para sobrar que o governo tem um fixe-rate. A UOC tem uma sorte de negociação. A UOC tem que manter R$100,00, sendo que a UOC está R$81,00. A UOC tem uma sorte de negociação. Algo assim é incrível na UOC tem uma realidade. Mas o governo está subindo com o 15%. Permitirme dar um outro exemplo. O povo tem que pagar o 15% extra aqui. A verdade está tendendo que se o UOC tem duas horas menos para os pares aqui. A realidade está aqui, a verdade é que se aporta algo, mas não é que a gente sabe o 15%. Para se aporta o 15% de pago, o que é que eu faço? Eu tenho que usar um turbo aparato de 15% menos no tempo. E agora, na realidade, a UOC tem que pagar o 15% aqui. Se você pode dar um par de exemplos, você pode usar R$10,00 por 10 horas por dia. Você pode cortar isso e usar ele para 8 horas por dia. Se a luz está sendo de 2 horas largo, de 6 horas para 6 horas, você pode mudar isso e usar ele para 10 horas por dia. Se você tiver uma televisão, um computador ou outro aparato usando 4 horas largo, você pode usar 3 horas largo. Então, esse aqui é um exemplo concreto. Para você baixar a corrente de 25%, você tem que usar o aparato de DEMOCAS de 5% menos no tempo. E assim, na verdade, você pode passar. Mas você vai esperar que o governo vence depois que o povo se consienta de que o uso da corrente e que o uso da corrente não vai subir a corrente. Mas você vai ver que o povo paga o tempo que você usa o aparato. Então, se você paga o 15% menos no tempo, você vai pagar o dinheiro que você vai acostumar, que, por certo, você não paga. Você tem que usar o aparato de 5% menos. Então, é o tempo que você usa o aparato. Então, você pensa, não sei na realidade o que você paga. Mas você paga o tempo que você usa o aparato. Cada aparato tem um Watt, seu vermelho, seu powerbombista. Então, menos tempo você vai usar, menos você paga. Então, por exemplo, se você usa algo 10 horas, você vai usar 8 horas. E assim você vai pagar 15%. Você vai pagar algo que você não paga. Você vai pagar 24 horas, mas você vai pagar 15%. Então, você vai pagar 20 horas. Então, você vai pagar 4 horas. Você vai pagar 4 horas. Você vai pagar o produto que você usa. Mas você vai pagar um outro aparato. Eu vou pagar um exemplo de tv. Eu vou pagar 4 horas para 3 horas. É assim que você vai pagar 3 horas e meia. Então, você vai pagar mais tempo para você ganhar também. Então, você vai pagar 15%. Então, você vai pagar um pouco mais que 15% de cada aparato. de aparato não podemos compensar o uso de frigideira.